Duas referências no mundo acadêmico, os educadores Dermeval Saviani e Carlos Roberto Jamil Curi decidiram não participar da cerimônia de entrega do prêmio Anísio Teixeira na noite de ontem em Brasília. O motivo? A presença do ministro da Educação Mendonça Filho na solenidade. Os educadores divulgaram um comunicado esclarecendo que estão em posições opostas ao atual governo. O prêmio Anísio Teixeira é oferecido a educadores e cientistas pela CAPES, a coordenação ligada ao Ministério da Educação, que cuida de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Em mensagem ao presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, os premiados Dermeval Saviani, da Unicamp, e Carlos Roberto Jamil Curi, da Universidade Federal de Minas Gerais, afirmam que não compareceram à cerimônia por causa das recentes medidas do governo Temer, que para os acadêmicos não fazem jus à dinâmica do Plano Nacional de Educação, pelo qual tantos se empenharam. Em carta destinada aos colegas educadores, Saviani e Curi ressaltaram que se sentiriam constrangidos em uma solenidade que poderia significar apoio a medidas que venham a restringir o compromisso que ambos têm com a educação de qualidade. Afirmam que na presente conjuntura política regressista, já estão se concretizando ameaças de grave retrocesso na área da educação. Criticaram ainda a ilegitimidade do governo, dizendo que a participação na cerimônia os colocaria em desacordo com o exemplo do patrono do prêmio, Anísio Teixeira, em sua intransigente defesa da democracia. Anísio Teixeira Anísio Teixeira Anísio Teixeira Anísio Teixeira